A gente agora vai passar a funcionar a partir do dia 15, aqui na estrutura do Piauí Shopping, nas salas 167 e 168. E nesse exato momento já abrimos as inscrições para a turma de balé, para a dança afro, para a oficina de ritmos, violão, violino e capoeira. Ou seja, todas as atividades que a gente oferecia no antigo espaço, a gente vai oferecer aqui também as mesmas atividades que se oferecia lá. Como é que é feita as inscrições e quantas vagas por turma estão sendo ofertadas? Olha, devido ao processo pandêmico que está acontecendo no país, a gente limitou a 15 pessoas por turma, entendendo que cada turma só de balé são 60 pessoas que vai abrir vagas. Ou seja, duas turmas do Baby Class, uma de 3 a 5 e outra de 5 a 7 e as duas balé adulto. E a de capoeira, a de violão e violino, são limitadas. No caso de violão e violino, são 10 vagas oferecidas a cada pessoa. Certo, e como fazer as inscrições? As inscrições estão sendo feitas online, né? É só acessar o WhatsApp do grupo e entrar em contato comigo e a partir dali eu faço a inscrição, o cadastro e as inscrições de cada pessoa. Qual é o contato? 9973-6894. Permanecem abertas até quando? Até lotar essas turmas que a gente está oferecendo, né? Caso acabe rápido, aí a gente encerra. Por ordem de chegada? Por ordem de chegada. Dessa vez, infelizmente, por conta da pandemia, a gente limitou mesmo. Um grupo que atendia 200 pessoas, a gente está aí no cálculo de atender no máximo 100, 100 e poucos. Nós ainda estamos correndo atrás de parcerias para a reforma desse espaço. A gente vai estar funcionando a partir da semana que vem em uma sala cedida aqui pelo shopping, mas a gente tem que preparar o nosso espaço que é onde foi, de fato, onde o grupo vai funcionar. Então, a gente está correndo atrás, falta a pastura de gesso para a divisória, areia, cimento, essas coisas a gente já conseguiu. Agora falta a parte de gesso, né? O que ainda falta são 48 metros de gesso para poder fazer as divisórias. Quem quiser ajudar? E, mais uma vez, o grupo solicita o apoio da comunidade corrente, os atendidos pelo projeto. Quem estiver disponível a ajudar é só procurar o nosso contato através do WhatsApp 9973-6894 e a gente disponibiliza aí uma conta bancária para quem quiser ajudar financeiramente.